E aí pessoal, tudo bem? Bom, depois que eu fiz aquele primeiro vídeo fazendo o review da Nike Vapor Grip 2018 muita gente veio me perguntar Eduardo, aonde que eu compro essa luva? Aonde você comprou? Eu quero essa luva Tá todo mundo procurando essa luva afinal ela fez muito sucesso principalmente na Copa do Mundo diversos boletos utilizando então as luvas desapareceram do mercado, galera se você procurar em qualquer lugar no Brasil não tem, elas desapareceram devido ao enorme sucesso que a luva fez a Nike está com dificuldade de distribuir mundialmente essa luva então galera, eu juntamente com o Marcelino Gokeeper a gente conseguiu os últimos pares com a Nike aqui no Brasil eu tenho aqui, ó, número 9 e 3 número 10 isso hoje, hoje é dia 14 de julho se você está assistindo o vídeo a semana que vem possivelmente eu não tenho mais essas luvas para vender então você olha na descrição do vídeo se acabaram, se eu tenho ainda, vai estar escrito na descrição não adianta mandar mensagem, mandar no comentário se não tem, vai estar escrito aqui, na descrição beleza? lê aqui embaixo porque ainda eu tenho, ó, hoje 14 de julho eu tenho um número 9 e tenho 3 número 10 o Marcelino Gokeeper tem algumas número 11, tá bom? então se você quer comprar a sua Vapor Grip 2018 tem que ser agora, pessoal tem que ser agora, porque só tem 4 e não tem previsão de chegar essa luva no Brasil, tá? e a gente conseguiu um valor especial porque essa luva lá fora se você for no site da ProDirect Soccer ela custa 112 dólares, tá? ou seja, se você fizer a conversão a gente vai vender mais barato para vocês aqui no Brasil, tá bom? o preço, as condições eu vou colocar tudo aqui no comentário tá bom, galera? vejam o comentário, tá? e fiquem atentos aproveitem essa oportunidade de ter a sua Vapor Grip que pra mim hoje é a melhor luva da minha coleção e a luva que com certeza fez mais sucesso na Copa do Mundo sendo usada pelo Alisson, pelo Courtois e por diversos outros goleiros, tá bom? só lê aqui a descrição que eu falo pra vocês como comprar a luva aqui comigo beleza, galera? um abraço a todos fui!